É o ponto o quê? O ponto D. Então o que essa bicha faz? Vou tentar dar a desenhada. Ela é uma espiral. Chamada de espiral. Ela tem um passo constante. Eu vim aqui e fico. Entendido? Está certo? É uma espiral. Como é que é chamada? É espiral linear, eu acho. Professor, não, espiral de Arquimedes. O que? Se a gente tivesse passado essa curva, passado as carnesetas, seria possível ou é possível? É possível, sim. Mas aí não é difícil. Não, não é difícil, não. R igual a teta. Quem é R? Quem é R? É, aí você tem que fazer, estudar caso a caso. Não é tão simples, mas também não é impossível. Porque, ó, o R, você tem que substituir aqui, R igual a teta. R igual a teta. Então você tem R, quem é? Raiz de x2 mais y2. Quem é teta? Você tem que ver os casos aí. Depois a gente vê. Isso é uma coisa que se faz. Está certo? Nós faremos isso. Como é que você obtém, a partir da equação polar, a equação em coordenadas cartesianas? Tá? Em alguns casos, você precisa disso. Ou o contrário. Ou o contrário. Mas tudo passa pelaquela equação. X igual a R cosseno de teta. Y igual a R cosseno de teta. É melhor ir por ali. Tá? Essa é a espiral de Arquimedes. Mas tem a espiral exponencial. Essa é a risa de fazer. R igual a elevado a teta. Essa daqui, ela faz isso. Essa daqui, porque também tem o teta. Você observa que essa daqui tem o teta negativo. Por exemplo, se o ângulo está aqui, se o ângulo... Veja, veja. R igual a R igual a teta. Então, o R é igual quando o teta for... Aqui o teta é zero. Tá? Quando o teta for... Quando o ângulo for, por exemplo, negativo. Ou até o raio. Negativo. Então, o raio é marcado do outro lado. Significa que ela faz isso. Ela continua assim. Ela é descrita nesse sentido. Com o aumento do teta. Vem pra cá. Faz isso. Faz isso. que tem o... É, claro. O teta pode ser negativo na equação. ela se comporta... Voltando com o teta, ela desfaz. Desfaz não. Ela faz a mesma coisa, só que pro outro lado. Tá? Agora, R igual a elevado a teta. Quando o teta é zero? R. Falta aqui. Quanto é teta é zero? Quanto é o R? O R é um. Vou botar a coisa aqui. Só que aqui o crescimento é exponencial, viu? Tá? Quando o teta é zero, quanto é o raio? O R é um. Ela passa por aqui. Demitindo que isso aqui é um, tá? Então, ela sai daqui. Faz teta igual a... Por exemplo, calcule aí na calculadora quanto é elevado a π sobre 2. Me diga. Só quanto é elevado a π sobre 2. Dá 4? É elevado a π sobre 2. É elevado a π sobre 2. 4,8. 4,8, né? É elevado a π sobre 2 dá aproximadamente, né? É elevado a π sobre 2 dá aproximadamente quanto? 4,8. É isso mesmo? Faz é elevado a 2π quando ela dá uma volta completa. 5,8. 5,8. 2,1. 5,8. 5,8. Como é que eu vou desenhar? É isso mesmo? 5,8. Aproximadamente, né? Já fica um pouco. Ela já é... Já sai daqui e já pula pra cá, ó. já pula pra cá, ó. 4, passa o momento por aqui, ó. Quando o θ é π sobre 2. Então ela já faz o negócio... É imiso. O negócio é... Já é uma ignorância, tá? Vai... É assim. Vai explodindo, tá? E aqui, o que é que vai fazendo? Qual é o limite de elevado a θ quando θ tende a menos infinito? Zero. Significa que ela vai, ó. Isso aqui tá até errado, porque isso aqui não pode ser menor do que isso, tá? Tem que ser menor. O desenho é errado. Mas ela nunca chega. Ela fica sempre... Tá? Aqui ela vai explodindo. Não dá nem... Dá nem pra desenhar. Quando dá a volta, dá nem... Dá nem pra desenhar. Se aqui é... Onde é que vai estar o 535, ó? Lá na... Tá? Entendido? E aqui ela fica... O θ negativo, ela fica... Geralmente, uma curva R igual a... R igual a... Um esboço genérico de uma curva R igual a F de... θ, tá? É igual a F de θ. É porque, ó. O ponto se tá na curva, né? Descrito dessa forma. O ponto se está na curva. Se ele está na curva. Então você tem... O ângulo. Você tem o ângulo. O ângulo é θ. E quem é o raio? O raio é o F de θ. Aí você, variando o θ, esse ponto vai variando. Então a curva vai fazendo aqui, ó. A curva vai... Vou desenhar de vermelho aqui. Fazendo um negócio assim, ó. Vai variando o θ. O θ vai... O ponto vai variando. Dá, assim, como dá para variar o... X e Y, por aí, como dá para variar o raio? Dá também, pode ser. Mas aqui, nós vamos estudar curvas dadas desse tipo. R igual a... F de θ. Tá certo? E é bom você saber o seguinte. Se essa curva é dada por uma equação R igual a F de θ, quais são as outras possíveis equações que descrevem essa mesma curva? Por exemplo, o círculo. Tem duas equações que descrevem o círculo central na origem. R igual a 2 e R igual a... Menos 2. Não, não. Cosseno, não. Tá? Vejamos isso. Veremos isso na próxima aula. Pode. Pode.